Olá, esse é o Conexão. 40% dos brasileiros têm o hábito de se autodiagnosticar com base em informações pesquisadas na internet. O levantamento é do Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade que descobriu outros detalhes desse comportamento perigoso. 63% das pessoas com ensino superior admitiram que dispensam o consultório médico, o que também é mais comum entre pacientes com idade de 25 a 34 anos. E você tem feito isso também? É, algumas vezes, né, quando a gente tá com dor de cabeça, algo do tipo, vai lá e joga no Google, né, só que acaba saindo uns resultados meio pavorosos, né. Às vezes a gente coloca uma simples dor de cabeça e sai um câncer, um tumor no cérebro, né, algo do tipo. Sim, eu já pesquisei alguns sintomas e aí eu fiquei meio desesperada pelo diagnóstico do Google e aí quando eu fui ao médico nem era algo tão grave assim. Teve uma vez que eu comecei a sentir algumas dores, comecei a passar mal, aí eu fui pesquisar no Google. Aí eu pesquisei e descobri várias coisas que eu poderia até morrer, que é o que a gente sempre pesquisa. Pois é, sobre esse hábito que pode trazer riscos à saúde, eu converso agora com o doutor Silvio Provenzano, que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação no Conexão. Obrigado a você. Tem muita gente fazendo isso, né, a gente viu ali na reportagem o pessoal achando que ia até morrer, né, com o diagnóstico do Google. Você sabe que a automedicação, ela já é um hábito arraigado na nossa cultura nacional. Todo mundo de médico de louco, cada um temos um pouco. Ah, o remédio fez bem para a minha vizinha. Agora a gente está indo para um viés que é tão ruim quanto a automedicação, que é esse do autodiagnóstico. E como a gente viu na introdução do programa, uma cefaleia, dor de cabeça, né, ela pode ser desde uma noite mal dormida, um excesso de birita no fim de semana, mas pode ser uma manifestação de uma infecção do sistema nervoso central, uma condição sempre grave, ou até mesmo de um tumor primário ou secundário no cérebro, o que também assusta bastante. Quando a gente vai procurar uma informação, o mais importante, a fonte onde você busca e como você vai procurá-la. Por quê? Porque o doutor Google, ele tem uma série de manias. Se você colocar, por exemplo, dor de cabeça, ah, você vai ficar umas 12 horas ali procurando saber por onde você vai começar. E não vai começar. Sem contar aquelas fontes que estão, na verdade, mal intencionadas, né? Coloca lá uma descrição completamente absurda do quadro, diz que você está com um problema muito mais grave do que está. Você sabe que o mundo, ele é dividido em diversas fases, né? Nós temos, desde aquela com a qual eu fui criada, a CIDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Futuramente, a gente vai falar do AI e do DI, né? O AI de antes da internet e o D depois da internet. A internet revolucionou o mundo. Independentemente das redes sociais que a gente vê hoje, que são capazes, inclusive, de mudar resultado de eleições, como a gente viu recentemente aqui e lá fora, a gente tem também a questão da acessibilidade à informação. Mas por que o senhor acha que está acontecendo isso? As pessoas deixando de ir ao consultório médico para buscar essa informação na internet? Bom, em primeiro lugar... Tem que botar a vida na mão do... É, na mão do computador, não na mão de si próprio, né? Quer dizer, você, enquanto leigo, por mais que você seja versado em leis, em matemática, em arte, em literatura, você tem um profissional de nível superior, você tem já uma capacidade de acesso à informação via internet. Só que você não é médico. E você sabe que o exercício do diagnóstico diferencial... O que é isso, Silvio? É quando a gente tem uma série de sintomas, e nunca um único sintoma, que podem caminhar no sentido de diversas doenças. E o bom clínico, ele normalmente exercita isso. Então, eu tenho uma dor de cabeça, com uma febre baixa, com uma ardência ocular, com um desconforto na garganta, com uma tosse seca. Uma série de doenças, elas podem, evidentemente, se expressar dessa maneira. Cabe ao médico averiguar como começou, se houve alguma mudança na natureza desses sintomas, se houve uma intensificação, um alívio. E o mais importante é o exame físico. É o que a gente, infelizmente, no dia a dia, da correria, dos atendimentos, principalmente no SUS, quando o médico, muitas vezes, se vê obrigado a 150 atendimentos numa jornada de 12 horas, como fazer um exame físico adequado, que demanda pelo menos 20, 25 minutos por parte do médico. O tempo não casa com a demanda de pacientes que ele tem que ver. Mas olhar como é que estão as mucosas, se está bem hidratado, se a pele está com o turgor adequado para a elasticidade normal, a textura dos cabelos, a escuta do pulmão. E eu, durante muitos anos da minha vida, eu ensinei semiologia. O que é semiologia? É a arte de interpretar sintomas e bem como examinar o paciente. Aliás, existem diversas maneiras de você apalpar um fígado, por exemplo, pesquisar um baço. Tudo isso faz parte do exame físico. Agora, tem muita gente que tem buscado a internet também para problemas que, aparentemente, não parecem ser graves. Então, assim, às vezes a pessoa parece que está com resfriada e começa a tomar antialérgico, começa a tomar antiinflamatório. E aí, qual que é o pedido disso? Pois é. A gente vai parar no outro problema. Primeiro, a questão de que um autodiagnóstico geralmente leva o quê? A automedicação. E a automedicação que é aquela da alívio do sintoma. Então, eu estou com uma dor, eu tomo analgésico. Evidentemente que, provavelmente, você vai ter um certo alívio do desconforto provocado por aquela dor. Não quer dizer que você tenha, evidentemente, resolvido o problema que deu origem àquela dor. E à medida que uma determinada condição, com o tempo, vai se agravando, vai se cronificando, o que poderia ser uma situação relativamente simples de ser contornada, portanto, resolvida, ela vai, à medida que o tempo passa, se tornando cada vez mais complicado. Então, o risco do autodiagnóstico que leva à automedicação é você fazer o quê? Mascarar sintomas. E na medida em que você mascara sintomas, você torna ainda mais difícil a atividade do profissional de saúde no momento em que você, sem ter outra alternativa, vai procurá-lo. Aí ele já pega um paciente mexido. Mexido por quê? Por uma série de medicamentos que o paciente, por auto-recreação, por sua auto-iniciativa, fez uso. E aí, evidentemente, que é uma situação, eu repito, que poderia ser relativamente fácil de ser contornada. Vai se complicando. Vai se complicando. A gente viu na pesquisa que as pessoas com idade entre 25 e 34 anos são as que mais fazem esse tipo de autodiagnóstico. Ainda bem que são jovens, né? Na minha idade, ia ser mais complicado fazer isso. Mas a pesquisa também identificou uma parcela menor, mas identificou de idosos que também fazem esse autodiagnóstico. Pois é. E aí, quando a gente começa a falar de pessoas que estão com uma idade mais avançada, o problema pode ir ficando cada vez pior, né? Até porque, veja bem, a gente viu no início a questão da dor de cabeça. Mas eu posso ter um desconforto no peito que pode ser nada mais, nada menos do que um pouco além de lactose, que eu ingeri e eu estou com excesso de gases. Mas pode ser também o princípio de uma angina do peito, que saia até de uma situação que pode desencadear o infarto agudo do miocárdio, onde o atendimento de urgência é vital. A diferença entre você continuar vivo ou, de repente, você virar óbito. E situações completamente distintas, né? E aí eu sinto aquela fisgada, não, isso deve ser gases, eu vou tomar um antifisiótico qualquer. Gente, muito cuidado nessa hora. Eu acho que procurar o médico, principalmente em situações de alguma coisa que seja nova na sua vida, algum sintoma que não faça parte, por exemplo, eu tenho uma dor lombar, posso me queixar com você? Uma dor lombar, já é minha. Se essa dor lombar, devido a um processo de osteoartrite que eu tenho, ela se modifica por qualquer razão, ela passa a ir para um determinado lugar, estender para a perna, tem uma característica diferente, eu, como médico, procuro meu médico. Porque, olha só, doutor fulano, eu, na verdade, você sabe daquela dor que eu tenho nas costas, mas ela está diferente. Não é mais aquela dor, é aquela dor com uma coisa diferente, eu tenho que falar isso. É fundamental que eu possa falar isso. As pessoas têm que ficar atentas para... Atentas até... Para essa especificidade da dor, né? Até alguma característica diferente, até alguma coisa nova, aquela dor que se intensifica em uma determinada posição, ou com determinada atitude, aquela dor que surge quando eu como alguma coisa, ou que alivia quando eu como alguma coisa, enfim. Isso tem que ser passado. E passado para quem? Para o profissional da área que é o médico. E eu repito para você, diagnóstico diferencial são livros de medicina escritos, muitas vezes, pelos mais brilhantes clínicos, que eu, inclusive, cheguei a conhecer. Diagnóstico diferencial. Você abre 50 diagnósticos para um único sintoma. Aí a pessoa vai no Dr. Google pesquisar o seu sintoma e fica enlouquecida. Pois é, não dá. Bem feito. Dr. Silvio, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Acho que mandamos o recado, a mensagem, né? É, o recado principal é, nada contra acessar a internet, nada contra você procurar alguma coisa a seu respeito, inclusive, o que é muito comum hoje em dia na prática médica, converse com o seu médico. Não é duvidar do que ele sabe, do que ele pode dizer, mas escuta, olha, eu tive acesso, eu li isso aí, isso corresponde à verdade. O debate é sempre muito útil. Mas, pelo amor de Deus, não tome para você uma responsabilidade... Não inventa, moral da história. Dr., obrigado mais uma vez pela participação aqui no Conexão. Eu que agradeço. Volte sempre. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho